Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a lavadora Breast Temp Luxo Linha, Venezia. Hoje ela vai estar lavando uma carga de jeans, roupas pesadas, tem uns jeans muito sujos, ó. Vou colocar nela pra lavar. Graças a Deus agora ela tá funcionando corretamente. O meu querido colega, o Bruno Portela, ele esteve aqui em casa por esses dias e ele me ajudou a mexer nela. Quando eu fui lá na casa dele, eu ajudei ele a mexer na LTA, na LTR, nas máquinas modernas. E quando ele veio aqui, ele me ajudou a mexer nessas velhas. E vamos lavar roupa. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro. Agora é 7h51 da manhã. Gente, pra lavar essa carga, eu vou estar usando o Tixen IP Green em pó. O dispenser de sabão é a carcaça do filtro. O filtro, ele tá aqui, ele tá sujo pra caramba. Eu vou lavar ele e eu vou colocar ele aí. Esse fiapo aqui é fiapo de um ano parado. Pronto. Faz tempo que eu não uso ela, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos nível baixo, que o nível dela é muito alto, dessa máquina. Eu vou colocar no ciclo completo, que é o longo, né? O ciclo mais longo dela é uma hora. Eu vou colocar aqui mais ou menos nível baixo, que é o truninho. Vou colocar um pouco mais água. Tá, não vou colocar aqui mais ou menos nível baixo. Certo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.